Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai pegar a tão esperada Lamborghini Sian e a gente vai fazer uns testes nela. Lembrando que com o passar do tempo a gente vai aprimorando as configurações de tunagem e a gente só vai dar uma olhada nela para ter uma ideia. Então para quem não sabe, aqui no menu você aperta o botão RB e aqui na playlist do festival você aperta o botão LB. Dá para a gente ver aqui no canto que o amigo secreto do Horizon já está completo e apareceu a foto da Lamborghini Sian. Agora como faz para a gente pegar ela? Aqui do lado de fora do mapa você vai apertar o botão Start, aperta o botão RB e vai no meu Horizon. Aqui no meu Horizon tem o centro de mensagens, clica aqui. Aqui você aperta o botão RB até a parte de presentes. Está aqui a Lamborghini, é só você clicar nela e ela vai baixar lá para a sua garagem. Se aqui na sua oficina ela não estiver aqui é porque você está com muito carro, tá? Então você tem que deletar alguns carros para ela aparecer. Olha só ela aí mano, que bonita hein? Vamos ver as cores que estão disponíveis para essa máquina. Tem a cor azul, eu acho que a melhor cor é essa aqui. Nossa, olha o brancão. Ah, eu acho que eu prefiro azul cara, não sei porque eu sou viciado. Nossa, mas eu acho que azulzona, esse azul aqui meio fosco, não sei, ficou bem melhor né? Deixa aí nos comentários qual que é a sua cor preferida. Eu prefiro a azul. Cara, estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos, eu vou colocar as peças aqui que eu achei mais interessante. Mas lembrando que é só um teste para a gente ter uma ideia do desempenho desse carro aqui, se ele é próximo da centenária. Vou começar aqui na conversão, troca de motor. Eu vi que esse carro aqui, por enquanto a melhor opção é o motor V12, tá? Esse motor V12, ele é mais leve e a gente tem um pouco mais de aderência. Lembrando, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do FOSA Horizon 5, inclusive de configuração de tunagem, para você achar a classe ideal de qualquer carro, beleza? Então dá uma olhada aí na descrição. Se você quiser correr com a gente, a partir das 9h30 da noite, 9h15, lá na Twitch, eu faço lives todos os dias. Então, por enquanto eu vou colocar o V12, ele já vem com transmissão nas quatro rodas. Aqui na aspiração, eu não vou colocar agora, porque o nível sobe demais. Ele fica com 1.600 kg, 891 HP, só que a aceleração GS lateral dele está muito baixa para a classe S1. Esse carro aqui na classe S2, só para você testar ele em linha reta. Eu não vou colocar aerofólio nem para-choque do FOSA, eu acho que vai descaracterizar o carro. Mas pela análise que eu fiz, com aerofólio e para-choque do FOSA, esse carro vai andar mais. Deixa aí nos comentários, você colocaria o aerofólio e o para-choque do FOSA para você ficar mais rápido com esse carro? Aqui no pneu Ziaros, composto de pneus. Cara, esse carro já vem com pneu de corrida. E olhando a aceleração GS lateral desse carro, baseado no peso que ele tem, eu achei fraco esse nível de aderência aqui, tá? Mais tarde, eu vou comparar os números dele com a Centenário. Esse carro aqui era para ser melhor que a Centenário, eu não sei se é ou não, tá? Não vamos tirar conclusões na primeira vista. Mas eu vou optar por colocar o pneu de rali, porque o pneu de rali abaixa o nível S1 dele e dá para a gente colocar mais peças. Lembrando que tudo isso eu já expliquei no vídeo que está na descrição, na lista de dicas. Se você não sabe, é muito simples depois que você vê o vídeo. Largura de pneu dianteiro eu vou colocar no máximo, tá? Porque eu vi que esse carro aqui está muito fraco de aceleração GS lateral em baixa velocidade. Largura de pneu traseiro eu vou colocar no máximo também. Conjunto de transmissão, esse carro não tem embreagem, porque ele já vem com embreagem de corrida. Eu vou colocar a transmissão de corrida, mano, porque melhora a manobra do carro e não aumenta o nível. Linha de transmissão, eu acho que eu vou colocar a linha de transmissão de corrida. Diferencial, eu vou colocar o de corrida também. Plataforma e controle, esse carro já vem com freio de corrida. Deveria ter a opção de tirar o freio de corrida, né? Mas os caras não pensam. Barre estabilizador a gente sempre coloca, né? Ajuda na manobra, na frente e atrás, pode colocar. Redução de peso desse carro aqui, deixa eu ver. Por enquanto, dá pra gente colocar uma redução de peso de corrida, tá? 1.257 kg, 750 HP. Aceleração GS lateral pro peso do carro tá ok, né? Vamos colocar então. Aqui na parte do motor, eu vou começar aqui pelas peças que eu acho mais interessante, que é o coletor de admissão, sistema de combustível. Ele já vem com escapamento de corrida, né? Deixa eu ver se dá pra colocar o pistão. Dá não. Ah, só deu pra colocar essas peças. Ele tá com 775 HP, 1.246 kg. Olha, se eu coloco aqui largura de pista dianteira, melhora o nível de controle e de off-road. Então, eu vou colocar. E quando eu coloco na traseira, melhorou também. Então, eu vou colocar. Beleza, estamos aqui do lado de fora com o nosso Lamborghini Sian. Vamos apertar o botão Start aqui. Vamos aqui no modo online, Revise. A gente vai testar ele aqui no circuito do Horizon México, né? Nada melhor do que testar numa pista pra você correr na campanha, né? Então, vamos começar a testar aqui numa corrida de circuito e depois numa corrida de velocidade pra gente ver a velocidade máxima do carro. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos ver de qual que é. É da Sian. A arrancada dela foi boa. A aceleração dela é legal. Vamos ver aqui a entrada de curva como é que tá. Solta o acelerador pra entrar na curva, né? É um carrinho que eu tô sentindo que é um pouco pesado. Tirar um pouco o dedo aqui pra fazer curva de alta. 280 nessa reta aqui. Conseguiu. Mas não foi tão rápido quanto eu esperava. Olha, essa curva aqui foi boa. Muito boa. É um carrinho bom, hein? Mas eu acredito que o pessoal vai ter que colocar aerofólio do Fuso, hein? Porque eu acredito que o Fuso, quando passa lá na mão do Motor Sport, né? O pessoal do Roraes e a Playground Game tá pegando os carros do novo Fuso Motor Sport e tudo, né? Aí o que que acontece? O pessoal do Fuso faz os dados lá baseados nas peças que eles têm, né? Aerofólio do Fuso, que é do Fuso 7, né? Por enquanto, virou 1 minuto e 0, tá, né? Dá pra ganhar corrida com a configuração dessa aqui no modo online? Dá, se o pessoal não apelar. Mas eu esperava mais. O pessoal do Fuso, eles devem fazer os cálculos lá e colocar baseado com o aerofólio deles, né? Só que ele só tem uma opção de aerofólio. E não ficou tão legal nesse carro aqui. Eu vi alguns vídeos aí do pessoal colocando aerofólio. Anda mais. Vai ter jogador que não tá nem aí, né? Que vai colocar. E vai ter alguns jogadores... Eu, sinceramente, eu não gosto. Essa McLaren que tá aí, se eu ganhar dela nessa volta aqui, vai ser cagada, viu? Tem McLaren, né? Depois eu vou mostrar a tunagem aqui que eu fiz. Vamos lá, essa curva aqui é perigosíssima. Vai, 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 vai. Bateu o tempo dela. Ah, virou 57,830. Eu acho que um jogador aí brabíssimo deve virar um 57,4 por aí. Beleza, vamos testar agora a questão da velocidade máxima desse carro aqui. Eu tenho um tempo nessa pista aqui, ó. Beleza, vamos lá. Olha, deu uma saídinha de frente. Eu quero saber a velocidade máxima. O que esse carro pode fazer pra gente? A gente tem um tração traseiro ali. Eu vi no minimapa atrás da gente, hein? Que ele ficou muito pra trás, mas ele deve passar na frente da gente. Quando eu chegar ali na metade ali da reta. Entrada de curva boa. Esse carro aqui com aerofólio do Fusa vai ser bom demais, velho. É uma pedra, né? Mas dá pra fazer as corridas particulares. Eu acho que nessa config aqui, né? A gente já ganhou corrida aí com tanta bomba. Que esse carro aqui consegue ganhar. Vamos ver a velocidade máxima dele aqui, ó. Aquele checkpoint ali foi mentiroso, né? Aquele checkpoint ali foi mentiroso. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o tempo que ela consegue virar nessa pista aqui. Queria saber que RWD é esse que tá vindo ali atrás. Eu errei a troca de marcha. Eu acho que é um Supra, hein? Bora, bichão! Será que eu vou conseguir bater aquele tempo ali de primeira? Errei tudo ali, né? Os jogadores do canal aí devem estar tudo bravos comigo que eu errei tudo. Acho que é... Ah, é o Viper, mano. É o Viper. 2,25, 9, meu brother. Deixa eu te mostrar aqui a configuração de tonagem. Eu coloquei ela com 362 de final, tá? Essa escala de marcha aqui, ó. Lembrando que é só um vídeo de teste. Coloquei aqui uma convergência aqui. Só de bobeira mesmo. Que eu vi que ele não tá bom de entrada de curva. Barra estabilizadora nessa config aqui. Molas eu deixei nessa. O carro bem levezinho, né? Bem flexível. Amortecimento já tá um pouco mais rígido. Eu gosto disso aqui. Me dá um pouco mais de estabilidade. Aerodinâmica não dá pra mexer, não. Não colocou para-choque na aerofólio do Forza. Freio. Deixei nessa config aqui, cara. Dá pra melhorar, hein? Podia ter pelo menos colocado aqui uns 60%. Aqui eu acho que a gente ia ganhar alguns milésimos, hein? Diferencial nessa configuração aqui. Diminui um pouco a aceleração dele. Pra salvar a configuração é só clicar no botão de Gerenciar Configuração. Clica aqui em Salvar Configuração. Eu coloquei o nome Puriste pra dizer que é uma tonagem pura, né? Vou clicar aqui em Selecionar. Ele vai começar a salvar a configuração. Aí aparece o botão pra você compartilhar pra outros jogadores baixar, beleza? É muito bom você fazer isso o mais rápido possível. Porque os primeiros que compartilham as tonagens vão subindo de nível mais rápido, tá? Então, essa sequência de peças que eu coloquei aqui não quer dizer que ela é definitiva. Talvez a gente pode encontrar outras peças que sejam melhores, né? Outras combinações. Mas é só pra gente ter uma ideia. Eu já gostei desse nível que ele tá aqui, mas ele tem muito mais potencial. Principalmente se você colocar o aerofólio do Forza aqui pra descaracterizar o carro, beleza? Eu espero que tenha gostado. Lembrando, dicas na descrição do vídeo. Se quiser, corre comigo na Twitch. Link da Twitch na descrição. Se você quer se livrar do energético, meu cupom de desconto da Overclock tá aí na descrição. Produto 100% natural. E até o próximo vídeo.